Aí sim Bia, tá na academia, hein? Você não? Academia ao ar livre. Estamos aqui em Guarulhos. E aí rapaziada, beleza? Momento com a família aqui, ó. Retina um pouco. Vai fazer mais? Aquela ali? Então vamos. Ok. Ah, esse dá para me fazer também, hein? Eu estou muito alta. Olha, você está mais alta, Dias. Muito bom. Olha ela aqui também, ó. A mamãe também está alta. Ela vai ficar mais alta aí. Oi, Bianca. Tudo bem? Olá, pessoal. Minha família. Olá, pessoal. É sábado tarde e eu estou aqui com minha família. Você sabe, eu estou com um pouco de fome. Hoje eu não tenho onde para ir, então... Eu estou com um pouco com minha família aqui. Eu estou em Brasileiro, ganhado de ser um Ganhão, mas eu espero que um dia em Guarulhos, nosso presidente possa, sabe, fazer essa pequena academia, uma academia pública pública, para o todo o público. Nós não pagamos nada para ter divertido. Uau, eu amo Brasileiro muito. Eu estou convidindo vocês todos para vir aqui e visitar Brasileiro. Oi! Nossa, mano! Que loucura, velho! E a sua galera já se quer ver? A pequena família com minha família aqui. Uhul! Brasil! É isso aí, rapaziada. Brasil muito bom. Tem essas brincadeiras aqui em público para nós brincar um pouco, né? Na minha terra, lá em Gano, lá na África é muito raro, muito difícil ver lugar assim, público, sabe? De brincar grátis, né? Isso aí, esse tipo de brinquedo, só tem na escola. Lá fora da pracinha assim não tinha não. Lá em Gano, eu nunca vi. Por isso que eu amo muito moro aqui no Brasil. Ok, pessoal. Eu estou vendo vocês já fazendo muito alto. Parabéns! Uhul! Muito bom! É isso aí! É isso aí! Então, pessoal, é isso! Eu estou tendo muito divertido. Hoje é sábado, e eu estou aqui com minha família. Hoje é sábado, e eu estou aqui com um pouco de divertido. Então, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Brasil! Essa é minha princesa, minha esposa beijosa. Dê um abraço, dê um abraço, dê um abraço, dê um abraço. Cadê você? Sim, nós estamos em Brasil, Brasil, Brasil. Quem quer vir para o Brasil, vir para o Brasil, vir para o divertir, ter uma família bonita, viver uma boa vida. Brasil, mesmo se o Brasil não é bom, para nós, nós gostamos da vida. Brasil é bom. Você pode ver aqui, é um lugar público. É um lugar público agora. Eu fui para o mercado para comprar o bolo e alguns pequenos itens. Oh, muito bom, bebê. Toma cuidado para não cair, beleza? Ei, rapaziada. Vou colocar no canal esse vídeo aí, viu? Votamos, galera. Estamos de volta. Eu, bebezinha, Theo Vlogs. Fala, galera. Fala para ele se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Pope no seu sininho. E deixa seu like. Deixa seu like, é isso aí. Meu pequeno garoto fala para vocês de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like. Like, like. E comentar. Muito obrigada. Estamos de volta com os vlogs. Deixe seu like. Então, eu invito vocês, galera. Eu tenho outro canal. Negotel Pegadinhas. Eu vou deixar isso aí para vocês, ok? Então, galera. Não esqueço de eu ter um canal de pegadinha. Eu faço vídeos de pegadinha no YouTube, tá? Estou convidando vocês a... Vem se inscrever no nosso canal e... Segue a gente. Nós faz vídeos de pegadinha. Homem é planta assustador. Então, galera. Nós fazemos um prank do Bushman aqui no Brasil. Então, seguem-nos. Se inscrevam. Se inscrevam. E nos trouverem mais vlogs. Se inscrevam no meu canal. 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 Compra vocês. Make legal cháchá. Até a próxima. Jajaja.